Olá, meu povo lindo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Brasil Feliz. E desta feita, olha um vídeo bem bacana, tá certo? Nós vamos trazer aqui uma mensagem ao qual uma seguidora do canal Brasil Feliz nos enviou, tá certo? As pessoas tinham muita vontade de conhecer Maria do Carmo. Maria do Carmo é a mulher responsável por dar a iniciativa na transformação do sorriso do pequeno Gabriel. Vocês lembram do pequeno Gabriel? Se você não lembra, então refresca aí um pouquinho a sua mente. Veja! Tá aqui, ó. Sorrisão aí do Gabriel, ó. Eita, menina, ó. Tá lembrado, Gabriel, como é que era teu dente? Aí agora, ó. É, menina. Viram aí, meu povo? O pequeno Gabriel teve o seu sorriso transformado, né, por uma iniciativa da Dona Maria do Carmo. E como eu falei, as pessoas tinham muita, uma, uma, tinham uma curiosidade, né, de estar conhecendo a Dona Maria do Carmo. E ela vai trazer uma palavra aí para a família Seu Edivaldo, para cada um de nós estarmos refletindo, tá bom? Então, nesse momento eu queria pedir a cada um de vocês que ficasse no vídeo até o final e guardassem essa palavra de experiência, essa palavra dessa mulher ao qual, no dia, a primeira vez que eu estive conversando com ela, ela me adotou como um filho também e tem me ajudado bastante. Maria do Carmo, seja muito bem-vinda à telinha do canal Brasil Feliz, a você, seu Luiz e a todos os seus filhos. Um forte abraço e agora é com a senhora Maria do Carmo. A partir de hoje, todos vão ficar sabendo e conhecendo mais um anjo do canal Brasil Feliz. Valeu! Bom dia, meu povo! Meu nome é Maria do Carmo. Eu vim aqui falar de uma coisa muito séria. É sobre o caso do Seu Edivaldo e Dona Marilu. Dona Marilu mandou um vídeo dizendo que ia deixar o canal Brasil Feliz por causa de julgamentos. Eu vim aqui dizer para vocês que julgar é fácil, principalmente quando a gente está de longe. A gente não se coloca no lugar do outro. Porque a partir do momento que nos colocamos no lugar do outro, a gente vai sentir as mesmas dores. E é tão bom quando a gente pode ajudar a salvar uma vida. A gente se sente realizado. É porque foi isso que Deus nos pediu. Amar o próximo como a ti mesmo. É muito fácil fazer o julgamento Quando temos as panelas cheias, um plano de saúde bom, conta no banco, como diz o Edmar. Mas a gente não sabe as dificuldades que as pessoas passam. Dona Marilu procurou o canal Porque foi o último recurso que veio na mente dela. Ela não está pedindo móveis, ela não está pedindo carro, ela não está pedindo nada. Ela só está pedindo Pelo amor de Deus, ajuda a salvar o meu marido. Ela está gritando por socorro. E eu acho que temos que abraçar a dona Marilu com os braços do coração. Porque é uma mulher guerreira, é uma mulher que está precisando do nosso apoio e do nosso carinho. Julgam o Edmar, também. Fala do meu menino. Que o Edmar e o Edivan são os meus meninos. Fala dos meus meninos. Que o Edmar está construindo uma casa grande. Que... Para que ele está fazendo isso? Ou... Vamos parar com isso, gente. Se a dona Marilu não é merecedora do nosso carinho, da nossa ajuda. Se o Edmar, que trabalha tanto para aquele povo, não for merecedor de uma ajuda. Nós também não somos. Porque nós não somos melhores do que ele. Nós não estamos num pedestal. Vamos parar de ser juízes. Porque... Deus... Jesus, né? Veio aqui e falou. Que... Com o mesmo rigor... Mesmo rigor... Que estamos julgando... Seremos julgados. Quando a gente doa... A gente recebe muito mais... Com bênçãos divinas. E a gente fica feliz. E você coloca a cabeça no seu travesseiro e fala... Ajudei a salvar alguma vida. Ah... Eu não posso doar. Eu não tenho como ajudar. Tem sim. Compartilhe o vídeo. Avise seus amigos. Faz uma vaquinha entre a família. Recolher um real de cada um. Quando a gente quer, a gente pode. Tudo que a gente quer, a gente pode. Procure os amigos que possam ajudar. Se você não pode, procure os amigos. E vamos deixar esses julgamentos para trás. Vamos fazer o que temos que fazer. Porque quando uma pessoa bate na nossa porta... É porque é o último recurso... Que ela viu. É a última esperança. Não devemos tirar a esperança das pessoas com palavras. A língua é o chicote do nosso corpo. Às vezes sofremos... E não sabemos por que sofremos. Sofremos... Porque alguma coisa lá atrás a gente fez. Então... Vamos abraçar essa causa. Vamos abraçar. São todos nós. Senhor Edivaldo e Dona Mariana. Vamos pedir a Deus. Vamos correr atrás. Vamos ajudar Ele a fazer essa cirurgia. Vamos apoiar. Vamos falar palavras doce. Que nossa boca só saiam palavras doce igual o meu. O Edmar. Para Dona Marilu. Para o seu Edivaldo. E para todos aqueles que nos procurarem. Muitas vezes... Muitas vezes... Nos perguntamos... Onde está Deus? Onde está Deus? Deus está na mãe que amamenta. Está na criança que chora. No doente. Nos hospitais. No morador de rua. Se você for ali. Você vai encontrar Deus. Ah... Eu sou muito religioso. Eu vou na igreja. Eu vou nos templos. Eu vou para um monte. Mas a fé sem caridade... Não adianta. Não adianta. Não adianta. Vamos ser caridosos. Muitas pessoas... Eu vi comentar de pessoas falando assim... Ah... Usou a imagem do Eliseu para chamar a atenção. Ou Eliseu é um menino de ouro. É um menino abençoado. E eu tenho certeza que ele fica muito feliz da imagem dele... Seja usada para salvar uma vida. Para chamar a atenção... Para chamar... Atenção com um problema sério. Eliseu merece todo o nosso amor. Todo o nosso carinho. Eliseu é uma benção. Edmar é uma benção. Edivan é uma benção. O Cleber é uma benção. E que bom que esses youtubers... São exemplos. Estão sendo exemplos. Estão salvando vidas. Estão ajudando. Estão matando fome. Estão tirando as pessoas... Do desespero. Se puder usar a imagem das pessoas... Para poder fazer o bem. Que mal tem. Que todos eles recebam as bençãos divinas. E o meu menino Edmar... Vai ser muito feliz. E nós estamos juntos. E nós vamos conseguir. E a Dona Marilu... Pode contar que ela tem muitos amigos... Que ela não conhece. Mas que estão mandando... Vibração de amor e carinho para ela. Edmar... E o afetuoso abraço. Dona Marilu... Seu Edivaldo... Vamos segurar todos... Na mão de Deus. E que Deus... Os abençoe. Conte sempre conosco. Nós estamos aqui. E vai ficar... Tudo bem. Beijo no coração. E fique em paz.